dinheiro sem investir nada, como? Vou lhe mostrar, tá vendo este aplicativo? A Pax, vou abrir ele, opa, eu vou abrir ele, tá? É a Pax, você vai encontrar o link na descrição desse vídeo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado também, então, aqui você ganha sem investir nada, olha, olha aqui o meu saldo, tá vendo? 10 com 40, tá certo? Bom, eu vou aqui na, nessa caixinha aqui, ó, eu vou, isso é uma, é um sorteio aqui, ó, que todo dia você pega esse sorteio, só clicar nesse botão aqui e abrir, ó, vamos ver quanto eu vou ganhar, isso aqui é 10 centavos, ó, então eu ganhei 10 centavos, ok? Ganhei aqui os 10 centavos, é, deixa eu voltar, agora, eu vou receber o meu rendimento de hoje, referente ao meu investimento de 30, que eu investi com o próprio ganho da plataforma, sem, sem tirar nada do bolso, quando você faz o cadastro, você já ganha 30, aí você pega e investe, que nem eu fiz, aí, eu vou aqui, ó, tá? Vou apertar esse botão, receber, ó, porque é o rendimento de hoje, 1,50, você observa que eu tô com 10,50 ali, certo? Vou apertar, ó, aí eu vou dar um, um ok aqui, ó, vou dar um ok, ó, observa que já foi pra 12 reais meu saldo, certo? Ok, mas como eu tenho pessoas que estão, que são meus indicados, e também eles estão investindo aqui na plataforma, ó, eu ganho rendimento dos pacotes deles também aqui, eu ganho comissão, então eu vou apertar aqui pra ver se eu vou ganhar alguma coisa, porque chegou uma notificação aqui dizendo que os meus, um dos meus indicados fez um investimento aqui e tal, então vamos ver, né? Você vai observar que o meu saldo aqui é, vamos lá, 12, né, ó, olha aqui, ó, 12 é o meu total agora, vamos ver se eu vou receber alguma coisa pelos indicados, então eu vou clicar aqui no bonequinho aqui que é pra minha conta, e vou apertar nesse botão aqui, também tá escrito receber, ó, referente aqui às comissões de rede, tá certo? Bom, então eu vou apertar aqui em receber, recebido com sucesso, foi a mensagem que apareceu, vou clicar aqui na casinha de novo, vamos ver, mudou nada, né? É, não mudou nada, então significa que de referência não tinha nada pra receber nesse momento aqui, mas você viu que eu ganhei aí o rendimento diário de 1,50 mais os 10 centavos do sorteio gratuito, certo? Mas você pode indicar pessoas, ó, aqui no, quando você aperta no bonequinho ali da conta, ó, aqui está o link, certo? Esse é o link de indicação, você apertar aqui pra copiar, clica nesse botão pra compartilhar nos grupos do WhatsApp, certo? E aqui é o ganho, ó, por cada referido, toda vez que você indica uma pessoa e ele ativa, ele faz login 3 dias seguidos na plataforma, você recebe os 50 no seu saldo, então isso vai aumentar o seu saldo. Se eu for aqui pra minha conta, ó, minha conta, é, recarga, zero, ó, não recarreguei nada, tá certo? Eu não recarreguei nem um centavo, certo? É, saque, aí você vai ver que saque eu já fiz um saque de 30, caiu na minha conta em 30 minutos, certo? Eu não investi em nada, já fiz um saque aqui. Qual foi o meu investimento? Aquele que eu te falei, ó, os 30 que a gente já ganha da própria plataforma, mais nada. Então é isso. E, então é isso. Essa, essa, essa plataforma, você pode trabalhar com ela aqui, ganhar sem investir em nada. É só você clicar no link que vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo, ou pelo comentário fixado. Fazer aí o seu cadastro na Pax, baixar o aplicativo, cadastrar sua conta, e ir recebendo os 30 no seu saldo pelo cadastro. Se você já faz um investimento num pacote de 30, esse pacote fica aqui, ó. Você vai apertar, ele vai aparecer aqui, pronto, vai ficar ativo. Todo dia você só vem clicar em receber, certo? O rendimento de 1,50 todo dia, beleza? Vai lá cadastrar, então, e vem ganhar aqui sem investir nada aqui na Pax. Tchau. Tchau.